Fala galera! Estou trazendo um canal do Fibon Bavion Eu estou no novo no canal Eu já peguei Já me ensinou Estou noренor do Ti que está ai Que não conhece Vai ter que assistir bastante A live assim Nem a live Mas como a live e embora já tô com o bote aqui ó o bote nele o cristiano não quer jogar o cristiano tá jogando no meio tá o cruz ele tá jogando de lado o bote tá jogando quase de meio o ataxo a senhora bora chacana chacana bora chacana 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 bateu o gol ae gol né galera chacana quem diria aí bate pro gol aí goleiro não tô de lado não olha pra bola também ai é difícil opa aí já foi uma falta bora melo bora melo bora melo bora melo com o seu ataque bora jose reina bora toca aí jose reina bora chacana chacana bateu o gol o gol e galera aqui é gol né galera e galera se você não sabe o nosso jogador ele está já estão bastante evoluindo porque ó fez um gol quase de longe né como vocês estão vendo bora continuar bora continuar bora dar pra ele no chacana assim ele né eles não os o adem lá e de eu não liguei do muito pra boto olha só Até que o goleiro não tá dormindo Aqui não é só que o ataque A gente pode agarrar Só assim o bola dele Agora eu não me deu Nem o pistol, galera Ó, ó Ó, ó, ó Full ataque, full ataque Full ataque, é full ataque Bateu Mayla Só faltou o juiz no meio de campo Autolizar e botar o juiz Full ataque, full ataque, full ataque Não deixa os caras fazerem Aí é falta, né, goleirão Aí é É coisa, né Full ataque, full ataque Nossa Acabou o jogo Tá, galera Porque o tempo foi rápido Aí, né Assim 3x0 Ganhamos de 3x0 Doada Lider Jogador todo E embora Goleirão O meu goleirão Apressado Dozerrinho Apressado Aí, né Que eu ir embora logo Só que o meu goleirão Só que o meu goleiro vai ter ainda Agora Agora vamos contra o... Nós vai ganhar mil de moeda Nossa, cê galera Agora nós vai sentir um... Quase me chaco e quase me forte Acosta Vamos com a costa Oi, ó Ó, galera Ó, ó Que eu sou o ataque, né Agora Sou o ataque Se chame Ó, ó A bola sumiu Nossa, era pra tocar Mas o outro Ele tá me pedindo também O universo De tocar Não, depois Bora Bora A bola Sobrou Não 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 Ai Fiz Cantei Galera Tirou Também Bora Bora Cristiano A bola Sobrou Pô Cristiano Mas Ele não tá Ele não corre muito Tá, galera Ainda Cristiano Eu não Fico Omitando Cristiano Oxi Deu uma Algada Aqui Galera Mas Enfim O Brano Aí tá O Poel Xano De Silva Eu tô jogando Contra o RBM Tá, galera Bola Sobrou No praxe Checando Aê, checando Os caras Já tão Ficando Com Raiva Então Eles já Vão Pegar Sua Ataque Agora Se não Me engano É Mais ou Menos É Falei Falei Galera Que eu Dizeria Pegar Sua Ataque Mas Mas Não tem Nada Não José Reina Ele é De boa Até Saiu Com ele Pra fazer Um gol Mas Só que Não Não posso Deixar Sem goleiro Por isso Se eles Pegarem Né Agora Eu tô Ficando Sacana Dá uma Voltada Aí Pra Atrás Ai Cristiano Tô Pra Errar Mesmo É Galera Vamos Ganhar De 1 A 0 A Ida Flacote Aqui Né Não tem Jeito Né Flacote É Flacote É Flacote Flacote Galera Vamos Um Goleiro Dois Contra Um Isso É Fácil Aí Falei Quero Contra Um Contra Um É Só Esse Cara Aqui Tá Galera Aí Gente Tô Mesmo Tá Bola Vou Colar Flacote Aqui Eu Não tenho Gol Já Meio Gente Falei Ó Errei Só Uma Vez E Acertei As Duas Engenheira Pra cobrança Ligando Aí Tá Ligando 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 Tá Contra Nossa, o Xan não perdeu força. Nossa, não era pra... Bateu. Bora, vamos embora, foi, Black. Bote. Olha o Cristo. Olha o Cristo, o Xan já envolveu o Líbe. Não é forte. Mas o Xan já conseguiu ganhar o voo dele. Olha lá, olha. Olha. Bola sobrou pra ele mesmo, cara. Ok? Pra chegar ali o Xan. Bola sobrou pra Xan. Xan não perdeu a unção. O Mano está jogando aí, né? Werderson. O Xan está lá como um zagueiro, ó. O Xan como um zagueiro. Tocou pra Xan. Reino. Eu tô com a Xan. O Xan não perdeu o ataque não. Vamos não, vamos não, vamos não, vamos não. Vamos perder não, vamos perder não. Galera, eu chutei a bola pra lá pra ele fazer um gol, hein. Ah, nossa. O Bino já jogou contra esse time. O Bino estava jogando contra esse time, se eu não me engano. Mas eu não penso por que ele tem. Nossa. Nossa, gente, velho. Eu deixei no meio, galera, porque eu fiz tanto que... Ah, não. Falo sério que ele... Agora, com um zagueiro ele parte. Agora, com um zagueiro ele parte muito pra cima dos outros. Com um zagueiro ele parte... ...por cima dos outros agora. Não, 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 não. Com um zagueiro ele parte. É, não quero fazer muito vídeo. Tô fazendo gota com... Dois, não, é, dois. Primeiro já vai sair. Saiiii. Ah, tá lá. Vai, tá lá mesmo. Tá lá mesmo. Tá vendo foto lá, aqui. Agora, dois eu não vou deixar fazer. Ó, galera, ó. Sai dos pais, sai dos pais. Sai dos pais, atende, cara. Não, cara, não, cara, não, cara, não. Erderson, não, Erderson, não. Galera, por que eu tô falando? Erderson, não, Erderson, não. Por que ele já... Ele é mais ruim. Olha isso. Ele... Ele... O pessoal desse tipo toca mais pra ele, entendeu? E... Erderson, não. Erderson, não. Claro. Mano, Erderson é bem demais. Aí, eu não quero perder o atalho com ele. Porque se eu perder meu... Meu cansaço com ele, Aí, já era, né? Olha, olha, o de Sessão não tem mais. Será que desse tem? Não. Ah, nesse daqui não vai ter. No bote tem. Ah, aí, aí. Ah, não precisa de gente. Ah, o Erderson, ele faz um gol de bobo, ó. O Sessão não pediu pra tocar, então eu toquei. Nossa, ele errou um gol no rosto. Ele deu de joelhado e foi um escanteio. Como que... Nunca se sabe, galera. Cabeçado é escanteio. Ai, ai. O cara dele virado é escanteio. Nossa. Jui vai apitar e acabar o jogo. Vai vir pra finalizar. E acaba o jogo. E nós ganha de 2 a 0. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e de... Também de... De deixar bastante joinha. É isso e isso. Fui.